Alô! Tudo bem com vocês? Connosco está tudo ótimo! Ora, tenho uma coisa para vos contar. Nós no outro dia fomos ao BB4D nas Laranjeiras. Aproveitei aquela promoção dos 5 minutinhos de oferta que eles estavam a fazer no Insta. Então pensei, por que não? Vou arriscar a oferta, não perco nada, vou ver o meu baby, por isso, vamos lá, né? É claro, peço desculpa, mas estou um bocadinho mal sentada. Fomos, estacionámos o carro, pronto, enfim. Chegando à parte propriamente dita, não é? Aquilo que vocês querem saber. Olhem, aquilo foi maravilhoso. A sério. A rapariga que nos atendeu, não sei que nome é que eu lhe lhe dar, porque aquilo não é médicos, não é? A rapariga que estava a fazer ecografia. Era super simpática. Ela era mesmo top. Olha, eu já nem sei o nome dela, por isso nem consigo dizer. Nem vos consigo recomendar quanto a isso, mas eu amei. Aliás, nós amamos, não é? Pronto, vimos o Gui. Não foi 5 minutos, atenção, foi praticamente uns 15 minutos à vontade. Ela, muito querida, a dizer... Ah, eu pronto, estava para lá a dizer que ele tinha assim uma cara de chateado. Sai ao pai ou à mãe, dizem que eu também tenho uma cara assim um bocado de chateado. Estou assim um bocado de sério. Mas, enfim. E, pronto, nós fizemos com 25 semanas. Pronto, aquilo convém vocês irem assim um bocadinho mais tarde. Que é porque, pronto, ele já está mais gorduchinho. E já está mais formadinho, não é? Que agora não esteja, mas, pronto, não está aquela imagem top, top, top. Tipo, do bebê totalmente lindo. Claro que é lindo, não é o nosso filho, mas, pronto. Nota-se ali umas imperfeições ou outras, porque aquilo ainda está em fase de construção, não é? Aqui dentro, da minha pança. Mas, foi espetacular. Já deu para perceber que... Eu pensava que ele tinha esta parte aqui. Igual à do Carlos, assim, achatadinha e tipo gorduchinha, alto. Não é o lábio, é esta parte aqui. Como ao pai dele. Mas, pronto, deu para perceber que... Talvez não seja bem igual ao pai dele. Porque ele, afinal, tem assim... Pronto, continua com esta parte aqui. Eu estou a olhar para ali para ver o que é que eu estou a fazer, ok? Esta parte continua assim, pronto, como ao Carlos, assim, altinha. Pronto, há o homenzinho mesmo. Mas, depois, o Carlos não tem formato nenhum nos lábios. O Carlos tem a boca grande, tipo, larga, ok? Mas tem os lábios fininhos, tipo, tem dois tracinhos. Eu também não tenho os lábios muito grossos, eu sei. Mas, tem formato. E ele tem este formatozinho, assim, tipo, tchic, 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 ok? E o Carlos tem isto achatado, né? A parte do bigode achatada. E eu, pronto, não se nota muito porque... Estou com base, essas coisas e disfarça também um bocadinho. E não dá bem para perceber. Mas eu tenho aqui... Pronto, esta coisinha minha faz assim, este vinquinho, pronto. Ligeiramente. E o Gui também tem. E o Carlos não, por isso... Fiquei boia feliz porque saia-me aqui, nesta parte. Pronto, os lábios grandes, tipo, largos, é pai. Esta parte aqui, tipo, comprida, também parece ser pai. Mas, depois, o formato e aquela coisinha aqui, acho que é mais... Isso tem mais a ver comigo. Mais... Pronto, tinha assim cara de chateado, porque senão dá bem para perceber a quem é que ele sai, né? Porque nós as duas temos assim um bocado, um bocado, assim, um bocado de mauzões. Entre aspas. Fazemos mal a ninguém, mas pronto. E ela diz que ainda não dá para perceber, e pronto, se nesta altura, se... Na altura em que a gente foi, se já cabia-lo, se não. Que só se fôssemos lá mais tarde é que... E já ia dar para perceber bem. Mas, entretanto, já mostrei, pronto, as fotografias, como eu já vos vou mostrar algumas, ou duas. Algumas pessoas, e já três pessoas, pronto, a minha cunhada, a minha sogra e uma tia minha me disseram que aquilo é cabelo. Que aquilo é cabelo, e ele é cabeludo, e ele vai ser cabeludo, e não sei o quê. Pronto, eu sei que o Carlos nasceu com o cabelo. Pronto, era cabeludito. Eu também não nasci careca. Pronto, nasci com o cabelo normal. Por isso, a partir do cabelo do Guilherme, também vai sair assim aos pais. Também não dá bem para perceber ao pai ou à mãe, porque ambos nascemos assim com o cabelo. Mas, pronto, ele estava assim com uma cara, assim, um bocado jateada. E depois, ah, pronto, eu estou-me a rir. E estou, quer dizer, eu também tenho estes risquinhos aqui, não sei se vocês percebem. E o Carlos não tem nada disto. O Carlos é todo tipo muito esticado, muito... Tipo, não é esborrachado, mas pronto, não tem traços na cara. Ele tem só umas rugas aqui ao pé dos olhos, mas eu, tipo, tenho mais, tipo... Não é rugas, é... Rugas de expressão, vá. E o Gui... Eu estava a ver uma foto dele no computador, depois, pronto, quando viemos para casa, eu não sei o quê, no dia a seguir fui ver as fotos no computador, porque eles deram um CD. E estava a ver as fotos, não sei o quê... E depois, tipo, estou assim, não é? E estou a ver a foto dele, em que é uma foto que ele está assim também. Tipo, mais ou menos nesta posição com a cara. E o que é que eu vejo? Eu vejo-me no computador, ok? O meu reflexo no computador. E logo ao lado do meu reflexo está o Gui. E o que é que eu reparei? Que ele também tem isto aqui. E o Carlos... Não tem! E eu pensava que ele ia ser igual ao Carlos. Pelos vistos, parece, não é? Porque está lá adentro, eles estão enchidinhos. E, pronto, só quando vem cá para fora, vai passar de uma semana, duas, é que começam a desinchar na totalidade. E dá bem para perceber, olha, isto é mesmo à mãe. Esta parte aqui é mesmo à pai. Pronto. E depois há outras partes que há bebés que nascem e são mesmo só eles, não é? Não saem especificamente a ninguém, não é? Mas pronto. Então ficámos bem contentes. Eu, tipo... Fica bem emocionada. Na bebê 4D, ecografias emocionais. Por algum motivo, eles dizem que são emocionais, não é? E são mesmo. Apá, valeu mesmo a pena os 5 minutos. E a parte melhor foi que, por irmos 5 minutos, tínhamos depois direito a 50% de desconto. Ou seja, se eu não tivesse ido e daqui a umas semanas quisesse ir lá fazer uma ecografia, pronto, pagava o preço normal. Mas como eu fui os 5 minutos de oferta, deram-me 50% de desconto para fazer a próxima ecografia. Pronto. Caso nós quiséssemos, a rapariga muito simpática, pronto, foi um bocadinho lá fora, que é para nos deixar assim a conversar. Eu, tipo, olhei para o caso e disse... Eu disse... Ai, ó bebê. E agora? Porque eu tinha ido para lá e eu tinha lhe dito assim... Olha, nós só vamos fazer eco dos 5 minutos. Porque eles depois de lá começam logo a tentar vender e não sei o quê. Mas a gente não quer, ok? E ele... Ah, a gente não quer. Tu queres. E eu... Pois eu quero. Mas é melhor não, porque não vale a pena. Eu gostava. Era uma coisa que eu gostava, mas não estamos muito bem financeiramente. Então não vamos fazer essas coisas. E ele... Está bem, está bem. Deve ser verdade. Pronto. Então depois, pronto, vamos ver o que... E eu não resisti. A rapariga saiu e eu, tipo... Oh, bebê. Eu quero. É porque aquilo era... Como é que é? Aquilo era 200 euros. Uma eco. Acho que era. Pronto. Não vale a pena estar a falar em preços. Foi metade. Ok? E aquilo é o vídeo do bebê todo, da ecografia. Das fotografias desta dos 5 minutos. Caso nós fôssemos para a frente. Dos 5 minutos com mais fotografias da próxima eco. Podíamos fazer... Ah, podíamos levar pessoas. Tendo em conta também o tamanho do espaço. Aquilo tem um grande sofazão. E acho que depois ainda tinha mais duas poltronas. Não estou em erro. Por isso que há bem à vontade lá. Tipo... A rapariga até esteve lá a dizer que havia pessoas que levavam, tipo... Quase 20 pessoas para ver a eco. Eu pessoalmente acho isso um exagero. Mas por outro lado... Pronto. Até percebo. Porque a gente... Ah, vamos convidar... A tia. E o tio. Ah, mas depois para levar a tia e o tio. Depois a outra tia fica se calhar assim um bocado... Pronto. Não és bem chateada. Mas fica assim um bocado de coisa. Se calhar também temos que a convidar. Para convidar a ela. Se calhar também temos que convidar o outro tio. Ah, mas esse casal já tem dois filhos. Depois se calhar também gostavam de ver. Ah, pois então se calhar tínhamos que convidar os primos. Pronto. Às vezes até já vai a família toda. Mas pronto. Nós vamos fazer os possíveis. Como é óbvio nós fomos com isso para a frente, não é? Eu depois quando chegámos a casa até lhe perguntei assim. Oh, Pepe. Porquê que tu me deixaste ir com isto para a frente? É porque ele sabe que se ele me disser tipo que não. E me chamar à razão. Estão a ver? Que pronto. Que eu caio mesmo na realidade. E penso. Ah, pois. Pronto. Ok. E não faço. Ele sabe que a opinião dele para mim conta. É tipo mesmo a última. Tipo. Se eu quiser vou é fazer uma cena. Não sei o quê. E ele disseram. Olha, eu acho que não devias fazer. Por este motivo. Este motivo. Este motivo. E eu fico assim. Ok, eu não faço. Mas pronto. E ele disse que sim. E então nós chegámos a casa e disse assim. Oh, Pepe. Mas porquê? Porquê que tu disseste que sim? Porquê que tu disseste que não? Tu sabias que se dissesses que não. Eu não ia fazer. A gente não fazia. E eu... E ele foi bem engraçado. Eles só subiram assim para mim e disse. Princesa. Tu estavas tão feliz. E eu. Ah, pá. Pois estava. Pronto. Vamos ver o Gui. E quando eu estiver de 30 semanas. Por falar nisso sem que ligar para lá para marcar. Isso vai calhar mais ou menos em... Eu já tinha feito as contas. Confesso. Que acho que era em maio. Dia 3 de maio. Eu faço 30 semanas. Não estou em erro. Pronto. Ele já vai estar mais gorduchinho. Pronto. Já vai... Pronto. Já não... Já não está aquelas coisas assim um bocado. Um alto aqui. Um alto aqui. Pronto. As costelas e testadas a verem-se. Como vocês já vão ver. Mas... Pronto. Já vai dar para ter melhor a perceção de quando ele depois nascer. Não é? E pronto. Pronto. Vocês agora querem haver as eclas. Não é? Mesmo a pessoa fala do Gui entusiasmo assim. Pronto. Eu ficava aqui tipo 40 minutos a falar com vocês sobre o Gui. Por falar nele. Ele tipo... Está para aqui a mexer-se em baixo. Tipo. Meio para em baixo. Parece às vezes tipo... Pum. Pum. Que toca tambor. Tipo. Fica aquilo assim. Tipo. Pronto. Ele mexe. Ah. Isso foi outra. Porque ela disse que ele mexia-se imenso. Ora estava aqui. E depois já estava aqui. Eu vou vos mostrar. Porque ela estava a dizer era. Que ora ele. Pronto. Isto é a pança. Que ora ele. Estava aqui. Ela estava aqui com a coisa. Não é? Para a gente ver no monitor. Ela estava aqui. Depois as tantas vinha para aqui. Depois vinha para as mais cá para baixo. Aqui assim. Pronto. Que ele andava aqui. Parecia um maluco. Mas ele é mesmo maluco. E nisso eu tenho a certeza que ele sai mesmo ao pai. Porque ele é bom enriquete. Tipo parece. O Carlos parece uma criança. Tipo. Não quer dizer. Ele não quer dizer. Está quieto. Pronto. Por isso é que eu digo que ele sai mesmo ao paizinho dele. Agora só falta as fotos. Não é? Para vocês verem. Pronto. Ok. Vou deixar aí as fotos. Deem um olhinho. E depois digam o que é que acharam. Eu vou deixar uma foto dele que está assim. Com uma cara de chateado. Que é isso mesmo. Que é isso mesmo. Que é o mal feitiço mesmo. É o mesmo mal feitiço. E depois. Pronto. Devo deixar outra qualquer. Que eu acho que ele esteja assim mais fofinho. Vocês vão ver que ele também tem cara de chateado. Ele ficou sempre com cara de chateado. Ah. Essa é outra. Ele por acaso também foi muito bom para se deixar ver. Porque há bebês que não gostam muito de mostrar a cara. E não sei o quê. Este é logo um descarado. Ele mostra logo a cara. Mostra logo a pilinha. Mostra tudo. Tudo. É um dizer vergonhado. Mas pronto. Vamos ver as fotos. Então. Antes de vocês irem ver as fotos. Já sabem que tem que deixar o vosso gosto. Se não eu não esqueçam. Não deixo foto. Para ninguém ver. Já deixaram o vosso gosto? Gostaste do vídeo até agora? Então subscreve o canal também. Já agora. Não? Não? Muitas graças pessoal. Espero que vocês gostem. E deixem aqui nos comentários também. O que é que vocês acharam do Gui? Se acham que ele tem cara de chateado. Se acham que não tem cara de chateado. Se acham que aquilo que eu estava a dizer aqui em relação à boca. E não sei o quê. Se realmente tem alguma coisa a ver com aquilo que eu estava a dizer. Ou se de todo ainda nem sequer conseguem perceber nada. Ok? Então vá. Beijinhos. E aí E aí E aí Obrigado.